Fala galera que acompanha aqui o canal, vamos para mais um vídeo, vamos fazer mais um react a pedalboard Já não sei mais o número que eu tô, já perdi a contagem Mas o importante é que finalmente vai sair esse vídeo Eu normalmente entrego toda terça-feira esse conteúdo Mas devido às festas de Natal eu não consegui entregar Então tá saindo agora, me desculpa aí gente Mas depois que passar essas festas a gente vai voltar toda terça-feira, tá? Volto a dizer aqui, se você quer participar desse quadro É só mandar o seu pedalboard, uma foto bem bonita, bem organizada Pra esse endereço de e-mail que tá aparecendo aqui Que eu vou tá recebendo e aí sim ele vai entrar na fila de espera Dos e-mails que já estão na sequência que eu recebi, né? De chegada dos e-mails Outra coisa que eu queria falar também é agradecer, né? Por esse ano aí, desejar um Feliz Natal, já passou Mas queria desejar um Feliz Natal aí pra todos vocês inscritos aqui do canal Um Feliz Ano Novo aí que já tá, daqui a alguns dias a gente já tá virando o ano Agradecer a companhia de vocês nesse ano de 2021 E torcer pra que tudo dê certo aí em 2022 a gente esteja junto Com bastante conteúdo aqui no canal Então é isso, vamos começar já falando, já tem bastante coisa Um pedalboard aqui bem equipado E o primeiro pedalboard que a gente vai falar Vai ser do Emerson Wilson Que é esse que você tá vendo aí na sua tela Vamos começar lá em cima Lá em cima ele tem um Polytune Afinador clássico, o modelo mais antigo, padrãozão, o maior, né? Um modelo maior Você consegue, ou seja, um afinador polifônico Você consegue afinar todas as cordas ao mesmo tempo Do lado ele tem um CS3, compressor da Boss Que eu diria aí um dos compressores custo-benefício mais interessante Não é o mais barato, mas também não é caro E ele atende bastante porque ele tem quatro bandas de equalização Level, né? Sustém, ataque e mais um que eu não lembro E ou seja, te dá bastante possibilidade de você conseguir timbrar o compressor De várias formas que você quiser Inclusive o meu vídeo de pedalboard 2015 pra frente Eu tinha o compressor CS3 no meu pedalboard Então se você for ver aí, botar Anderson Fonseca pedalboard 2015 Você vai ver lá o compressor Inclusive tem uns vídeos bem antigos meus aí Falando sobre overdrive compressor e eu uso o CS3 Do lado ele tem o Joyo Vintage Overdrive Que é um dos overdrives mais conhecidos aí da Joyo Um dos primeiros que chegou aqui no Brasil Aquele modelinho bem clássico É um clone do Tube Screamer Modelo Joyo aí, chinês Ótimo custo-benefício pra quem tá procurando overdrive Do lado do Joyo a gente tem o Full Drive 2 Que é um dos pedaços que eu mais gostava Não é gostava, é o que eu mais gosto É porque eu realmente não uso mais ele Mas eu gostava bastante Que na verdade o Full Drive Pra quem não conhece, eu sempre falo É um Tube Screamer com algumas possibilidades a mais Algumas clipagens a mais, né? Uma chavezinha ali Pra você botar no modo Standard ou MOSFET Muda pouca coisa Ele dá um pouquinho mais de comprimida no som E ali um corte de compressor, né? Que é FM e o Vintage Que é aquela chavezinha do meio E você vai adicionando a compressão que ele tem ali Mas é uma coisa bem sensível Não é coisa que... Não são cortes assim que mudam muito o som E a diferença dele pro Tube Screamer Que ele tem além dessas configurações a mais Ele tem um booster independentezinho ali Que você consegue acionar E tem um controle pra você dizer quanto de booster você quer É um ótimo pedal de overdrive, tá? Ele tá ali no... Ele tá na casa do Drive, né? Um pouquinho acima do overdrive Ainda mais se você usar Les Paul Se você usar guitarra com captador de alto ganho Ele vai soar muito bem Então, passando pra baixo ali Ele tem o Cold Shot Da Tony Ink É um pedal nacional Bastante gente tem comprado Tá aparecendo aqui no canal Já falei sobre esse pedal aqui É um pedalzinho que traz algumas... Algumas referências e simulações de amplificador, né? Aqueles sons mais... Mais médios Com alguns cortes e tal Mais gordo Várias possibilidades de timbre com esse Cold Shot É um pedal nacional Não é tão caro Então, vale a pena você conferir Quem ainda não conhece Do lado ele tem um Hatt Que é um distortion É uma distorção mais conhecida aí Mais clássica Várias outras distorções vieram desse Hatt E eu gosto pra caramba do Hatt original Esse aqui, né? Quem usa bastante eu sempre falo Faísca Borges Vários outros caras famosos aí usam Porque é uma distorção clássica É uma referência de distorção o Hatt Do lado ele tem a M5 Pra quem sabe aí eu já usei bastante a M5 Usava pra modulações E pelo visto é o que ele faz aqui Porque tem ali... Você tá vendo que tá presetado um Phaser Não sei se dá pra ver aí na foto Mas aqui eu tô conseguindo enxergar Tem um Phaser presetado ali no M5 Provavelmente ele usa pras modulações Do pedal board dele Do lado da M5 A gente tem o RV5 da Boss Que é um reverb bem honesto É... Um dos melhores custo-benefício da Boss Com relação a reverb Se você quer algo de qualidade No sentido Boss RV5 é uma ótima pedida, né? Um pedal de reverb de entrada aí da Boss De entrada no sentido... É mais barato atualmente Agora se você procura algum reverb Que não tem... Que tenha shimmer Ele não tem, tá? Já vou avisando logo Ele não tem shimmer Mas ele tem alguns... Alguns... Reverbs que eu curto bastante Que é o Room Gate Modulate Plate O Raw Reverb E o Spring Ou seja, são seis modos de reverb aí Acho que vai te atender de alguma forma, né? Não acredito que você não vai conseguir tirar som desse pedal Do lado ele tem um Ecos da Furman Que é um pedal nacional de delay Analógico Nesse pedal você tem a chavezinha ali Pra configurar a divisão, né? A subdivisão do seu delay Se é mínima ou coche pontuada E se limita a isso Depois você tem um modo São três modos de delay Se eu não me engano É o Digital Modulation E o Analógico O Analog Você tem Level O Time O Filter E o Feedback O Filter é mais ou menos Como se fosse uma modulação, né? E ali você regulando e adicionando E você tem o Tap Tempo Que é extremamente importante Pra pedal de delay Ter pedal com Tap Tempo E em cima do Ecos delay Ele tem o Flashback X4 Aquela famosa tábua de carne Que eu sempre falo Que eu sempre gostei desse delay Na época que lançou esse delay Era o melhor delay que tinha no mercado aí Porém O único contra Que eu acho ele muito grande Se você pegar ele na mão Você vai ver que ele é realmente muito grande E ele ocupa muito espaço no borde Mas fora isso Não tenho o que reclamar do delay É um delay super honesto As repetições são muito bonitas Os delays são muito bonitos Então não tenho o que falar desse delay Você consegue presetar ali Três bancos Mais o Tap Tempo Então Não tenho o que falar É um ótimo delay Hoje em dia tá bem mais barato, né? Já saiu da Saiu da Como é que se fala? Da procura da galera Então você encontra ele fácil aí No mercado de usados E lá por último A gente tem o Hot Booster Que é um pedal de booster Da Janine Da linha AXS Que eu nem sei mais se existe essa linha Mas é um pedal já Deve ter uns nove anos Atrás Que lançou Da Janine Eu lembro muito bem Quando lançou esse pedal Porque eu comprei alguns Então tá ali um booster Que ele usa pra Com certeza Pra dar uma empurrada No som dele E por último Ele tem ali O Yet Da Pedrone Que É da Pedrone? É Pedrone Pedrone, é isso mesmo O Yet Que é um controlador Mid Mid não É um controlador Também, né? Mas só que Pra ele gerenciar Todos esses pedais Que ele tem aqui Porque se imagina, gente O cara tem aqui Toda essa quantidade de pedal Você fica Liga aqui Desliga ali Liga lá E ia ficar uma sapateana Aí no poder Então Pra não ter essa dor de cabeça De ficar sapateando Ele programa ali No controlador Com uma pisada só Ele liga e desliga Vários efeitos Que ele programar Por último ali Ele tem um Ernie Ball De volume ali Não tenho o que falar Já tive um O único contra Desse pedal Da Ernie Ball É a cordinha Que quando arrebenta É uma dor de cabeça Trocar essa corda Meu irmão Eu não sei Se você já trocou Mas O meu arrebentou E pra trocar Foi uma encheção De saco Mas enfim Cara, obrigado Obrigado por você ter mandado Pedal Board Tá bonitão Pedal bem grande Acredito que seja Bem pesado Né? Só pra ver a estrutura ali Acredito que seja Bem pesado Um pouquinho chato De carregar Mas É isso aí Parabéns Pedal Board Tá bonito E agora o próximo Que a gente vai falar Agora É o próximo Pedal Board Que a gente vai comentar Aqui É o pedal Do Rodrigo Nascimento Que é esse Que você tá vendo Aí na sua tela Vamos lá Vamos Do início De baixo Os pedais de baixo Ali A gente tem O NIG Compressor Ou seja Um compressorzinho Da Nego Da NIG Da Nego É um compressorzinho Bem Assim Eu nunca testei Esse compressor Mas eu já vi Muita gente falar Que ele é uma Ótima referência De compressor Tá Eu como eu falei Eu não usei Eu não usei ainda Nunca testei Mas muita gente Já falou Que é um ótimo compressor E na época Eu me interessei Até em comprar Esse NIG Compressor Aqui Inclusive Roger Frank Acho que até usava Do lado Ele tem o Blues Driver Da Boss Que é um dos pedais De drive Que eu mais curto Da Boss Mas não É o que eu mais gosto Dos que eu já testei Já testei Mega Distorcio Já testei Aquele Aquele preto Lá De Heavy Metal Que eu já esqueci o nome Já testei vários pedais Assim da Boss Da Boss De S1 Já tive De S1 Mas o que eu mais gostei O que eu mais gosto É esse Blues Driver Aqui Tem um drive sensacional Inclusive Nas simulações de pedaleira Da Boss Tipo GT100 Até GT10 eu não lembro se tem Mas GT100 eu sei que tem A GT1 As simulações de drive Desse pedal aqui É o que eu mais curti Do lado ele tem Um drive core Da Nux Que é uma cópia É uma cópia não Mas é um É um pedal Baseado No Tube Screamer Só que com Um boosterzinho A mais Pra você regular Ali No pedal Um dos primeiros pedais Da Nux Aqui no Brasil Da linha da Nux Aqui Um pedalzinho honesto Gosto Já conheço Amigos que tem O meu único contra Dessa linha da Nux É que eles são muito frágeis Só isso Não tem mais nada a reclamar Do lado ele tem Uma quina Da Sun Effects Eu não lembro o nome Exatamente Mas é um pedal nacional É um pedal Que fez muito sucesso Na mão do Cacau Santos Pra quem conhece E lembra Cacau Santos Endorsou esse pedal Por um tempo Botou no board dele Lá e ficava usando A galera pirou E todo mundo queria comprar E era difícil Você conseguir o pedal Porque estava Busca danada Hoje eu nem sei Como é que está Essa busca Não tenho acompanhado Muito esse máquina Mas Na época Que ele lançou Eu vi Era um pedal Bem honesto Produto nacional Gente Eu sempre vou apoiar Produto nacional Aqui no canal Seja DMT JoyFX Zen Effects O próprio Santone Effects Eu acho que é esse o nome Old FX Enfim Eu sempre vou apoiar Sempre vou estar apoiando E incentivando a você Comprar pedal nacional Porque vale a pena Os caras batalham Pra caramba Pra poder fazer Negócio de qualidade Vale a pena a gente investir Do lado ele tem O Red Britton Da Tony Inc Também nacional Só que já é Mais um pedal De distorção Já diferente Do Cold Shot É um pedal Com níveis de ganho Bem maior Do que o Cold Shot Já pra quem já procura Um algo mais quente Mais distorção mesmo Indo lá Pro canto direito Superior Ele tem o Genesis Também é nacional Que é um Reverb da King Pedal Se não me engano Também ficou bastante conhecido Com o Cacau Santos Ele usava Ou usa até hoje Eu não sei Não tenho acompanhado Mais muito Cacau Santos Mas ele usava Bastante esse Reverb E a galera Também pirava Eu queria comprar Esse Reverb Eu só não comprei Porque eu achei muito caro Enfim Essa é a minha Palavra sobre ele Depois ele tem O Decide do lado Decide 2 A versão 2 Do Decide Que é um dos delays Que eu mais achava Barato no custo benefício Agora eu já não sei Se tá tão barato assim Mas na época Que chegou aqui no Brasil Era um dos melhores Custos benefícios Porque é um delay É um delay pequeno Cabe em qualquer board Tem os delays Que a gente mais usa E tem tap tempo Então eu curti pra caramba Aqui é a versão 2 Configura rítmica Com um monte de coisa Um monte de parafernália Alguns delays a mais E algumas configurações a mais Agora tem a opção lá Do favorito Pra você poder salvar Os teus bancos favoritos Do lado ele tem o CE5 Que é um chorus da boss Também não tenho o que falar É um chorus padrão da boss Ele é um pouquinho diferente Do CE1 CE3 Sei lá Não lembro qual é Ele é um pouquinho mais assim Mais orgânico Como é que eu digo Orgânico não É um pouquinho Soa mais digital Um pouquinho Eu acho que é mais ou menos isso Não necessariamente Ele não é digital Tá gente Mas eu tô falando que ele soa O outro é mais Eu acho mais na cara Do lado ele tem o MS50G da Zoom Que é um pedalzinho Que eu usava até pouco tempo Vendi tem duas semanas Eu usava como simulação De amplificador E modulações Então ou seja É um pedal que tem de tudo Você pode usar de qualquer forma Você pode usar como simulação de amplificador Como overdrive Reverb É Filters Sei lá Equalizador Equalizer Enfim N possibilidades Você consegue colocar até 6 efeitos Por banco E ele tem uma fontezinha Da Energy 6 Ali da Landscape Então é isso aí Cara Muito obrigado Tá Obrigado mesmo Rodrigo Por você ter mandado O seu pedalboard Tá maneiro Valeu por participar aqui Tá mandando Essa foto Do seu pedalboard Parabéns aí Agora o próximo pedalboard Que a gente vai comentar É o do Paulo Brito Que é esse que você tá vendo aí Mais compacto E eu conheço aqui Os pedaços que estão aqui É Vamos lá Lá em cima Ele tem um SD10 Da Oliver Que é um Super Overdrive Ele falou que tem uma modificação Da empresa Deixa eu lembrar o nome da empresa MF Mod Nunca ouvi falar Mas Ele falou que tem uma modificação Da MF Mod Que é o Mod Clarity Clarity Sei lá Eu não sei Eu não conheço Mas tem uma modificação nesse pedal É um pedalzinho de Overdrive Da Oliver Mesmo daquele Do Corus Que ele até tem aqui também O CE30 Da Oliver É um pedalzinho Meio dos anos 90 Bem conhecido Eu nunca testei o Overdrive Eu já vi o Corus O Corus eu já testei Mas o Overdrive Eu nunca vi esse som não Legal Do lado ele tem o Punchbox Que é uma É uma distorção Vamos dizer assim É uma distorção da Furman É um dos pedaços Da primeira linha da Furman Bem antigo aí Deve ter uns 9 anos aí De lançado Pra trás Quando eu lembro Que eu lembro é isso É um pedalzinho de distorção Já é mais ganho Já é mais presença Assim mais Como se fosse um Marshall Na caixa né Mas Com níveis mais controlados Embaixo ele tem O Coco Overdrive Que provavelmente é um clone Do Tube Screamer Todos os pedaços em verde Assim normalmente Baseia no Tube Screamer Do lado tem um pedalzinho amarelo Que eu não sei o que que é Não sei se é um booster Se é um buffer Ele não falou no e-mail Então eu não sei Realmente eu não sei Não sei se é um line select Ou sei lá Não dá pra saber Do lado ele tem o CE30 Que é um Corus da Oliver Que acho que é o pedal da Oliver Mais conhecido Que tem bastante gente Tem no pedalboard aí Que é um Corus bem Bem vintage né Bem anos 80 mesmo E do lado Ele tem o Behring GDI21 Que é um simulador De amplificador Eu usei também Na minha igreja Lá há um tempo Hoje não uso mais Mas ele simula Fender, Marshall E mesa bug Aí tem simulação De microfone Ligado, desligado Tem clean Lead E mais um outro Que eu não lembro E o Hot Que é o Modificador mais quente Então tem essas possibilidades Tem várias possibilidades Eu usava o Fender Cleanzão Tudo limpo Sem distorção Sem drive nenhum Desse pedal E embaixo Ele tem a Zoom G1 4 Que é uma pedaleira Baita pedaleira né Baita pedaleira Quem sabe aí Tem bastante vídeo Aqui no canal Da G1 4 Só você colocar antes Ou com seca G1 4 Que você vai ver Bastante conteúdo Sobre ela Inclusive a minha Tá à venda Pra quem se interessar aí Mas é isso aí Cara Obrigado aí Eu não sei se ele Nessa pedaleira Ele usa simulação de ampli Acho que não Porque já tem o GDI21 Eu acredito que ele usa Como pedais Eu não sei Realmente Essa pedaleira Tem essa possibilidade De você usar como pedais Você ligar e desligar Alguns pedais Que você programar ali Então eu realmente não sei Fica um mistério Saber como é que ele tá usando Mas Paulo Muito obrigado Valeu por você ter mandado a foto O pedalboard tá maneiro Tá interessante Obrigado por participar Desse quadro Valeu mesmo E cara Vocês ainda que não apareceu O seu board aqui no canal Fica tranquilo gente Recebi muito e-mail Em breve vai aparecer Se Deus quiser E agora o próximo pedalboard É o pedalboard do Bruno Josef Eu não sei se assim se pronuncia Mas é o Bruno Josef É esse que você tá vendo aí Bem simples Bem tranquilo Tem alguns pedais aqui Que é bem fácil de falar Começando de baixo Ele tem o Politune Que é o padrão de afinador Da galera Não tem o que falar É um afinador polifônico Em cima ele tem um JoyFX Que é a empresa nacional Mayflower O Mayflower é um pedal de overdrive Da Aurus Effects Que é uma empresa gringa Americana se eu não me engano Acho que é americana mesmo Que é um cara que faz um pedal lá E tal De boutique Tem um som sensacional Eu já quase comprei o original Mayflower original Só que mano É caro É uns 1500 esse pedal original Mas ele fez aqui da JoyFX Que também manda muito bem Nesse som É um pedalzinho de overdrive Bem low gain Tá gente Pra quem quer saber Bem low gain Primeiro estágio ali Não espera muito dele não Mas é um pedal assim Ele briga ali nas frequências Pra mim Do Morning Glory Eu gosto mais do Mayflower Mas Enfim É muito caro Do lado ele tem o Acho que é o Tube Short Como é que é? Deixa eu ver aqui o nome É isso mesmo Tube Short Da Aura Amps A Aura Amps Também é uma empresa nacional Tinha esquecido de citar ela aqui Um pedalzinho Que a galera Tem curtido bastante Um cara que faz bastante vídeo Da Aura Amps É o Victor Pradela Se você quiser conhecer Mais dos pedais da Aura Só você colocar Aura E Victor Pradela Que vai aparecer vários pedais Pra você Entender Se você for ver Eu nunca testei esse pedal Mas pela cara dele aqui Pela regulagem leve O Over Que é o ganho Tony E ali o Booster Clean Ou seja Ele lembra muito o Full Drive Tá muito na praia ali Do Full Drive Um Over Drive Com Booster Independente Do lado Ele tem o Shot Da Mosque É um compressor Se eu não me engano É um compressor Que ele tem É o XP Booster Não é um Booster Da Mosque Que é chinês Eu acho que é chinês Esse pedal vermelho do lado Eu não sei o que que é Não sei se é tap tempo Pra regular o tap tempo Do delay dele Eu não sei Ele não falou No e-mail De embaixo Ele tem o MS70 O CDR Que é Chorus Delay Reverb Da Zoom Ele já é um pouquinho melhor Que é o MS50G Ele já tem Uma DSLR DSLR Não DSLR é câmera Uma DSP Melhorada Que é a memória Flash Memory Lá dele é melhorado E ele tem mais efeito Tem mais possibilidades Mais quantidade de coros Mais quantidade de delays Mais quantidade de reverbs Então assim É uma mão na roda E embaixo Ele tem ali um foot switch Provavelmente pra subir E descer bancos Da Zoom Eu acredito eu E do lado Ele tem um dos delays Que eu mais curtia Que era o DD20 Da Boss Que é um delay Tanque de Guerra Meu irmão Esse delay não quebra Esse delay não dá problema O bicho é tentado Joga ele dentro da água Tira e liga Ele vai estar funcionando Mas não faz isso não Tá E do lado Ele tem um RC Booster Eu tenho bastante vídeo Aqui do delay Do giga delay Do DD20 É só você colocar Anderson Fonseca Giga delay Caso você tenha esse delay Você vai ver vários vídeos Onde eu passo Alguns delays Que eu usava Na época E tudo mais E do lado Ele tem um RC Booster Da Shocked Effects Que é um booster Sensacional Pra quem gosta De som clean Toca com extrato Esse booster É essencial Inclusive eu tenho ele aqui Tá à venda também É o último pedal Que falta pra vender Dos antigos Mas é isso aí É um ótimo Booster clean Da Shocked Effects Então é isso Cara Muito obrigado Bruno Valeu mesmo por participar Agradeço aí Ter participado E agora a gente vai Pro último pedal board Que talvez é o mais Assim O mais complicado De comentar Porque muitos pedaços Eu não conheço Que é o do Rafael Brandão É esse que você Tá vendo aí Olha o tamanho disso Eu fico imaginando As costas desse cara Pra carregar esse negócio Meu Deus do céu Tomara que ele tenha carro E ainda assim É complicado né Mas enfim Vamos começar aqui de baixo Logo de baixo Ele tem dois pedaços Que são super pesados Eu já tive um E sei o que eu tô falando Que é o Volume Morley Little Alligator E o Aua Morley Bad Horse 2 Eu tive Era esse Bad Horse Aqui da Morley Mano O pedal Não é pesadão Mas ele é pesado Sabe Ele é Quando soma com os outros Ficava pesando Então aqui você tem Dois pedais aqui Da 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 Morley Que já ocupa Bastante espaço No board Mas enfim O cara gosta O cara Quer O bom do pedal board É esse né Você faz o pedal board Igual você quer Igual Seu gosto Isso que é interessante E o legal também Que ele já colocou o nome Em todos os pedais Esses nomes que vocês estão vendo aí Não fui eu que coloquei É ele que colocou Já mandou a foto assim Como eu falei Vários pedais aqui eu não conheço E falando nisso O que está do lado O tal de GFS Twin Overdrive Eu não conheço esse pedal Mas já diz aí Um Twin Overdrive Com Overdrive Com Booster Agora eu não sei Se esse booster é independente Ou se não Eu não sei Eu realmente não conheço Esse pedal Depois eu vou até pesquisar Mas ele colocou aqui Low gain Então ou seja É um pedal de baixo ganho Apesar de ser grandão É um pedal de baixo ganho Interessante Depois eu vou dar uma olhada nele Do lado ele tem um Tube Screamer Que é o TS-808 DX Esse eu conheço Porque Cara Se tem um Tube Screamer Que eu gosto É o TS-808 Sou apaixonado nesse pedal Esse pedal é É sensacional O som dele é Ele coloca o TS-9 No bolso Mas é um gosto pessoal Tá gente E esse aqui é o DX É o modo mais Completinho Com booster e tal Uma chavinha ali De pós ou pré Pra você Né Dizer aonde você quer Seu overdrive Ele vai soar diferente Então é um Tube Screamer Clássico Só que com Os parâmetros a mais Esse pedal é raro Tá Não é tão fácil achar não Quando acha Nego pede muita grana Do lado ele tem Um Drive High Gain Ele botou aqui High Gain Da Guitar Tech Eu conheço a Guitar Tech No sentido de nome Mas eu não testei Nenhum pedal da Guitar Tech Ainda E aqui ele tá A Guitar Tech High Gain Primeira edição Eu não Realmente eu não sei Como é Bem diferente A estética Desse pedal A construção dele É bem diferente Mas eu não conheço Nunca ouvi Nenhum tipo de som Desse pedal Depois eu vou até pesquisar Passando lá pra cima Ele tem o buffer Da Emerson É um buffer Também né Com esse monte de pedal Que ele tem Ele realmente Vai precisar de buffer Pra poder dar uma compensada No sinal Embaixo tem um outro buffer Da Visual Sound Agora eu não sei Em qual sequência Ele coloca esse buffer Do lado ele tem Um afinador Korg Peach Black Custom Shop Nunca vi esse afinador Assim nunca testei Nunca vi como é que funciona Do lado ele tem O Mod Factor Da Eventide Esse eu conheço São É como se fosse O Mobius Da Strymon Né Que são todos Eles tentaram reunir As modulações De botar tudo num pedal Só E é isso aqui É o Eventide Mod Factor Você tem mods De modulação Você tem coro Você tem phases Você tem tremulo Você tem vibrato Você tem rótale Você tem Enfim Uma infinidade De simulação aqui De pedal Pra você testar O ruim é que ele é muito caro Né Ele é um pedal bem carinho Embaixo ali Ele tem um Compressor Pigtronics Eu acho que é esse Pigtronics É da Philosopher's Tony Germânia Alemanha Gold Mano Nunca ouvi esse pedal Na minha vida Primeira vez que estou vendo Esse pedal E você Que está acompanhando aqui É a primeira vez também Ou já conhecia Fala aí nos comentários É um compressor Também faça a mínima ideia Depois eu vou botar no Youtube Pra pesquisar Pra ver como é que é o som Disse aqui Do lado ele tem O Equalizer O Equalizador gráfico Aqui da MXR Que já é bem conhecido Bastante rock Que o cara do rock Usa Do lado O oitavador Pog O Micro Pog Que é o sonho Dos Orchip Pedalzinho carinho A galera do Orchip Curte bastante Do lado ele tem O MXR Carbon Copy Que é um delay analog Totalmente analog E é sensacional Esse delay Tem um botãozinho De modulação ali em cima Pra você acionar E é um delay Muito Pra quem gosta de delay Lá Delay analog Ele é um dos melhores Se não dizer O melhor Talvez eu Eu acho que o Memory Man Fica ali no top Mas ele tá ali Poladinho Só que o ruim dele Que eu acho ele muito caro Muito caro Aí eu Eu fico Meio receoso De pagar o valor dele Mas não quer dizer Que não faça valer a pena Depois lá em cima Lá em cima Ele tem um Black Star HT Reverb Eu nunca testei Nunca usei Esse HT Reverb Eu já testei O HT Drive Overdrive Sei lá Que é o mesmo formato Só que é Overdrive E Distorção Acho que é os dois Se eu não me engano Eu não lembro Cara O pedal é bom O som é bom Só que puxava muito ruído Mas como isso aqui é Reverb Acredito eu Que não vai ter Nenhum tipo de problema Com relação a isso E por último ali Ele tem o sonho Do Exorship De todo guitarrista É o Timeline Que é o delay dos sonhos Pra muita gente Eu não sou muito fã Do Timeline Porque ele é ruim É porque eu preferi o Boss Eu na época Eu apostei no Boss DD500 Não me arrependo Hoje eu já nem uso mais o Boss Eu estou usando a HX Mas pra maioria Dos guitarristas que eu conheço O Timeline É o cara do delay Então é isso aí Então quem tem O que falar desse delay É o som dos anjos Como o pessoal fala aí Então é isso Acho que a gente acabou Aqui a gente encerra Mais um vídeo de pedalboard Rafael Obrigado por você ter mandado O teu pedalboard Tá bonitão Acho que A única O único conta Do teu pedalboard Deve ser o peso Cara Esse aqui deve ter o que? Uns 20kg 30kg É complicado A gente vai A idade vai chegando Fica pesando Fica pesado Você viu meu board De novo? Meu board está desse tamanho Assim Fica facinho Qualquer pessoa leva Mas é isso aí Gente Quero agradecer a vocês De novo Obrigado por você ter mandado As fotos Se o seu board ainda não apareceu Fica tranquilo Em breve vai ter mais vídeo Terça-feira que vem Vai ter vídeo Vou tentar não dar mole Com a festa de ano novo E conseguir gravar Terça-feira Saiu vídeo pra vocês Agradeço a vocês De coração Que ficou aqui Até o final Quero desejar pra vocês Muita paz Muitos Jesus No coração de vocês Muita harmonia Que Deus possa iluminar A vida de vocês Abençoar a família de vocês E que 2022 Seja um ano Abençoador Pra sua vida Então fique com Deus Forte abraço Até a próxima galera Tamo junto